É verdade que se tornar um piloto de avião exige uma série de etapas, incluindo treinamentos, horas de voos, cursos teóricos e custos que podem ser bem altos. Da matrícula do curso teórico até a obtenção da licença, os valores vão de R$ 90.000 a R$ 140.000. Mas o que é necessário fazer para se tornar um piloto? Oi, meu nome é Davi e para se tornar um piloto de avião é obrigatório ter 17 anos completos para fazer o curso teórico e 18 para fazer o curso prático. O primeiro passo é se matricular no curso de piloto privado em uma escola de aviação homologada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Depois o requerente deve pedir uma certa apresentação para a escola para que possa fazer o exame médico de segunda classe, chamado de CMA, Certificado Médico Aeronáutico. Com o exame em mãos é possível começar o curso teórico. Mas para você estudar aviação é necessário saber inglês, então considere pagar um curso de inglês. O curso de piloto privado na escola de aviação tem duração de cerca de 3 meses e as aulas são ministradas em sala de aula comum. Ao final é obrigatório prestar a prova da ANAC. Sendo aprovado, o profissional pode começar o treinamento prático. A parte prática é composta de no mínimo 35 horas de voo exigidas pela ANAC, mas a quantidade total poderá aumentar de acordo com o desenvolvimento técnico do aluno. Ao terminar as horas de voo e após a autorização do instrutor, o requerente deve realizar o voo de avaliação, chamado voo de cheque, para a obtenção da licença de piloto privado de avião. Com essa habilitação, o profissional pode pilotar aviões monomotores em condições visuais, mas somente aeronaves particulares ou de forma desportiva. Não é permitido exercer nenhuma função remunerada, ou seja, você pode ainda comprar um avião e pilotar sem ganhar nada com isso. Você não vai poder fazer o táxi aéreo, você não vai poder dirigir aviões comerciais, mas você pode comprar um avião para pilotar e tal para lazer mesmo. Se você acha que um avião é caro, você está enganado, você pode comprar um superpétrio, que eu inclusive falei em um vídeo aqui no canal. Para dar continuidade na carreira, é necessário fazer o curso de piloto comercial de avião. O processo inicial é o mesmo, com matrículas e exames médicos, mas exigentes, cursos teóricos de cerca de 3 meses e a prova da ANAC. Depois vai para a segunda parte técnica que tem de 115 horas de voo, mínimos exigidos pela ANAC, mas com quantidade total variável de acordo com o desenvolvimento técnico do aluno. O cheque aprovado obtém a licença de piloto comercial de avião e com ela em mão pode começar a exercer funções remuneradas. Para chegar a pilotar um avião em companhia aérea, é preciso acumular horas de voo como experiência. Portanto, comece trabalhando em diversas áreas como táxi aéreo, transporte de pequenas cargas, voos executivos, serviços especiais e outras funções até ingressar em uma linha aérea. Resumindo, o que você vai precisar é de dinheiro e paciência. Conte aí nos comentários o que você achou e deixe um like para receber mais vídeos como esse. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho